Que calorão! Consumo de água aumenta muito e cidades da região ficam em alerta. É preciso economizar. Tecnologia na eleição. Agora quem precisa justificar o voto pode usar um aplicativo da Justiça Eleitoral direto no celular. Outubro Rosa. Mês lembra que a prevenção é a melhor forma de evitar o câncer de mama. Informação. Prestação de serviço para fazer a diferença no seu dia. Hoje é terça-feira, 6 de outubro. Bora Minas, está no ar. Olá, muito bom dia para você, ligadinho aqui na tela da Band Triângulo. Você já sabe, eu, Ricardo, Vagnetti e toda a nossa equipe chegamos a partir de agora com muita informação para você. Para começar bem o seu dia, para fazer a diferença na sua terça-feira que está só começando. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Tem o Facebook da Band Triângulo, onde você vai comentando o nosso programa, vai esparramando a informação. Tem o Band Zap, onde a gente pode conversar também nos intervalos. E lá no Instagram da Band Triângulo, falando da nossa programação. E o meu, arroba Bagnetti, falando um pouquinho do trabalho, um pouquinho da família. Entre lá, compartilhe conosco esses momentos, tá certo? Como é que está o seu dia? Começando agora, você está se arrumando para ir para o trabalho, você que já está no ônibus assistindo a gente pelo celular, tomando um cafezinho na padaria, no consultório médico. Meu, muito bom dia a todos vocês aqui na região e no Brasil inteiro, acompanhando pelo Facebook. Tá vendo? Daqui a pouquinho, então, uma reportagem especial falando sobre o Outubro Rosa. Tá aqui a nossa homenagem também, para lembrar da importância da prevenção ao câncer de mama. Daqui a pouco, uma reportagem completa para você, tá certo? Agora, que calorão, hein, minha gente? Que está fazendo nos últimos dias. Está terrível. Me dá imagens do céu de Uberlândia aqui, para a gente ver como é que está.